Salve meu amigo cervejeiro, seja bem-vindo ao canal T&M E nesse vídeo de hoje estarei degustando a V&Beer 52 Uma Beeder, muito gostosa, saborosa Que vale a pena você conferir Mais informações após a vinheta, vamos lá? Salute! Senti incríveis aromas de especiarias, malte e um frutado Na boca teremos um agradável amargor É um amargor muito gostoso Voltado para um frutado, um pouco de malte também Um pouco adocicada, seca, muito boa Fez uma boa formação de espuma no copo, cremosa Que demora para se dissipar A Beeder, em inglês, significa amargo Nesse tipo de cerveja é obrigatório o uso de lúpulo Ele não é tão intenso quanto uma IPA No caso da V&Beer 52, a cervejaria descreve que ela usou o lúpulo halertal E no final temos uma nota leve de erva doce Muito boa Essa está muito agradável, muito boa, vale a pena você conferir Gostou do vídeo? Então dê um curtir Se possível compartilhe com seus amigos em redes sociais E muito obrigado por você estar acompanhando a mais esse vídeo semanal E vamos cuidar bem da nossa saúde, beber com moderação E um grande salute Até a semana que vem E continuem nos acompanhando todas as quartas-feiras A partir das 10 horas da noite Sempre uma cerveja nova a ser degustada Muito obrigado Salute Tchau Tchau Tchau